E bem, alunos, vamos a mais um exercício aqui de álgebra linear, determinado subespaço do R3 gerado por esse conjunto. Vamos ver que subespaço que ele vai gerar. O último deu uma equação muito doida. Doida da cabeça. Cadê a equação? Então, vamos lá. A gente começa aqui, falando que XYZ é igual a um A que multiplica 1, 2, menos 1, 1 e 0, mais C, 0, 0, 2, mais D, menos 2, menos 0. Só para ficar grande, né? X, Y, Z é igual a A, 2A menos A, mais menos B, B e 0, mais 0, 0, 2C, mais menos 2D, D e 0. Beleza. XYZ é igual a A menos B, menos 2D, 2A mais B, mais D, menos A, mais 2C. Então, vamos montando agora, A, menos 2D, igual a X, 2A mais B, mais D, igual a Y, menos A, mais 2C, igual a Z. Muito bem. Três equações, quatro incógnitas, uma incógnita, uma incógnita, é livre. Qual incógnita? Vamos pôr livre. Qual que apareceu em todas? A A. Beleza. Então, vamos jogar A para o segundo membro. Menos B, menos 2D, igual a X, menos A. B, mais D, igual a Y, menos 2A, 2C, igual a Z, mais A. Perfeito. Então, o A é livre. Logo, o C vai ser Z mais A sobre 2. Perfeito? Beleza. Já descobri o C. Com o C... Que bom. Para descobrir o D, eu vou ter que somar aqui, ó. Então, vai ficar menos D é igual a X mais Y menos 3A. Logo, D é igual a menos X menos Y mais 3A. Agora, eu descobri o C. Já descobri o D. O A é livre, né? Falta só descobrir o B. Como B mais D. Então, menos X menos Y mais 3A é igual a Y menos 2A. Tranquilo? Então, B é igual a X mais Y, passa lá, vai ficar menos 5A. Então, aí eu posso escrever o vetor genérico U qualquer, né? Como A, A é livre. A vezes V1 mais B. B é X mais Y menos 5A vezes V2 mais C. Z mais A sobre 2V3 mais D menos X menos Y mais 3A vezes o V4. E aí gera o R3. Até o último, eu falei que gera o R3 e não gera. Gera aquele espaço. Beleza, né? Tem hora que a gente pensa uma coisa e fala. Depois, só assistindo o filme, eu vou gravar o filme tudo de novo, não. Então, tem alguns que eu falei aí. Eu acho que é só o último. Não tenho certeza, não. Que eu falei que gera o espaço inteiro. Mas, não. Gera aqueles vetores que têm aquela característica. Então, gera aquele subespaço. Manda aquele abraço, hein, pessoal? Manda aquele abraço.